Oi gente, eu sou Isa Reis e eu tô passando aqui pra convidar todas vocês, meninas, prima, dora, sogra, vizinha, chama todas elas pra segunda conferência Mulheres Restauradas, que vai ser em Feira de Santana. Isso. Aqui é um passo. Na igreja Batista Ágapo, e a igreja fica situada no fundo do hospital Dom Pedro, em Feira de Santana. Não tem ele, na rua do Dom Pedro, você chegando só mais um pouquinho, chega na igreja Batista Ágapo, e estará conosco a pastora Isa Reis, pregando pra nós novamente. Vai ser lindo, gente, a partir de que horário? A partir das 19 horas, chega cedo, vai pegar o meu horário. Até lá, meninas, beijo.